Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre milho e sorgo, questões logísticas, distribuição do grão nas principais regiões, além da exportação. Para tanto, nós vamos até Florianópolis conversar com a Enori Barbieri, que é presidente da Câmara Setorial do Milho e do Sorgo, do Ministério da Agricultura, a quem eu agradeço a participação. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Boa tarde a você, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre um prazer conversar com vocês. Bom, safra, as três pelo menos aqui no Brasil, no caso do milho, e problemas ainda antigos, principalmente para a distribuição em alguns centros ou estados consumidores, como é o estado de Santa Catarina, produção de aves, de suínos. Essa questão logística é um assunto tão antigo. Será que a gente vai ter uma solução ou ainda vai continuar sendo permeada na história da agricultura e, principalmente, o estado de Santa Catarina, essas dificuldades logísticas, Enori? Olha, Sérgio, o Abramilho tem feito um esforço muito grande para achar mercado para o milho brasileiro. Falar em sobra de milho no Brasil para os catarinenses é quase uma ofensa, porque, afinal de contas, nós estamos aqui num estado que necessita 8 milhões e meio de toneladas para abastecer o nosso consumo, da nossa principal indústria, que é a indústria de proteína animal, frangos e suínos, e nós produzimos uma safra de 1 milhão e 800 e estamos diminuindo a nossa área em 30% para a próxima safra. É um estado que não faz safrinha, é um estado que só tem uma safra e o produtor está optando por uma cultura, nesse momento, mais barata, que é a soja. Ela tem um custo de implantação bem mais barato que o milho, o milho tem problemas que ainda a serem resolvidos da cigarrinha e o produtor, então, está trocando a cultura do milho pela cultura da soja. Mas falando em logística, quem tem feito o preço de milho ultimamente é o porto, os portos brasileiros que estão ditando o preço de milho interno. Então, você pega um estado que nem o Mato Grosso, que tem lá uma produção de 40, 45 milhões de toneladas, a 2 mil quilômetros do porto, muitas vezes em cima de caminhão para chegar até o porco, quem paga essa conta é o produtor rural. Santa Catarina também busca milho a 2 mil quilômetros e o milho que é pago R$ 35,00 lá no centro-oeste, na região do Mato Grosso, por exemplo, Primavera, Sorriso, toda Rondonópolis, ele chega a Chapecó a R$ 60,00 a saca de 60 quilos. Isso começa a tirar a competitividade da indústria catarinense, que é uma indústria muito forte, é uma indústria que produz frangos e suínos para 160 países do mundo. E vem crescendo essa exportação ano após ano, e nós estamos diminuindo, estamos na contramão da história, diminuindo a área plantada de milho, da mesma forma que o Rio Grande está fazendo, e o Paraná, que nos fornecia milho antigamente, também já não é mais autossuficiente. O Paraná precisa hoje de 3 milhões de toneladas e está em cima de um porto, ainda concorrendo com o produto das águas de luz. Então, eu diria para você que o Brasil precisa resolver o problema de logística, porque transportar com modos baratos, que é o milho do jeito que está, ele começa a tirar a competitividade. Hoje, no mundo, nós temos o quarto maior preço de milho dos países exportadores. Perdemos para a Ucrânia, perdemos para a Argentina, perdemos para os Estados Unidos, e o nosso milho hoje é 194 dólares a tonelada, enquanto que o milho ucraniano é 184, o argentino é 188. A gente está perdendo essa corrida, apesar de ter que exportar esse ano 40 milhões de toneladas para não pressionar os preços para baixo, que é a diferença do que nós consumimos de 85 milhões para 120, 125 que nós colhemos, nós temos que todo ano tirar esse produto. Caso contrário, a gente tem pressão de estoque de produto para baixo, os preços, e cada vez mais o produtor vai fugindo dessa atividade. Então, o problema de logística, nós temos que inventar o Brasil ferrovias que possam se transportar esse produto e distribuí-lo dentro do Brasil de uma forma que o Brasil consuma todo esse produto. Eu diria que as indústrias de etanol vão nos ajudar. Há uma previsão de consumo em 2030 de 40 milhões de toneladas para etanol, esse ano vamos consumir 15 milhões, e não é concorrente, não. A indústria etanol é uma grande saída para o milho brasileiro, o crescimento da indústria de proteína animal, tanto bovino quanto suíno, como avicultura, quanto leite, tudo isso é muito importante, o crescimento disso, já que é uma demanda mundial muito forte. Agora, esse produto tem que chegar mais barato até o consumo para que a gente possa produzir um produto competitivo e até para o mercado interno, porque toda vez que sobe o produto em preços desajustáveis, há uma retração de consumo interno. Então, é preciso que o Brasil crie uma estrutura e se preocupe com essa estrutura, não só de rodovias, ferrovias, mas de portos também e de armazenagem. Nós crescemos 10 milhões de toneladas por ano de produto, de grãos, e aumentamos 5 milhões em armazenagem. Cada ano a situação vai se agravando mais. Agora, Barbieri, será que essa questão logística, a gente há muito tempo, inclusive contigo, falávamos a respeito da ferrovia do milho, enfim, do frango, do suíno, que iria para Santa Catarina, provavelmente isso vai ser ainda postergado por muito tempo, não há planos ainda, pelo menos projetos existem, mas planos de execução realmente, o que tudo indica, não tão cedo. Essa questão da armazenagem, ou não? Não, deixa eu ter falado da ferrovia. Existe em Santa Catarina, e aqui no meu estado, um trabalho de uma comissão criada pelas agroindústrias, pelas entidades do setor, para se fazer um braço da Ferroeste, que vai de Cascavel a Paranaguá, que é uma ferrovia privada do governo do Paraná, que criou uma estatal. E foi criada essa associação, tratado isso com a direção da Ferroeste, para criar, não, na Ferro Norte, para criar a Ferroeste, que seria um braço de Maracajú, no Mato Grosso do Sul, a Cascavel, e outro braço de Cascavel, a Chapecó. E isso já estava no Ministério, eu falo estava, no Ministério dos Transportes, na Secretaria de Ferrovias, para estudo do leilão. O governo federal faria o leilão, e a iniciativa privada faria, já, um ajuste com chineses, com agroindústria, a indústria privada faria a ferrovia. Infelizmente, uma questão política interna dentro do Paraná, trocou a direção da Ferro Norte, lá do Paraná, e o Paraná pediu a retirada do projeto, lá do Ministério dos Transportes. O governador do Paraná ficou de rever essa situação, mas os estudos continuam, a comissão continua patrocinando os estudos de viabilidade dessa ferrovia, ela não está no PAC, que é uma infelicidade, não está, porque se estivesse no PAC do governo federal, isso teria o segmento natural. O Ministério dos Transportes não pode fazer nada, porque ela seria uma delegação à estatal do Paraná. Então, nós estamos continuando os estudos, sendo pagos por essas entidades e associações que estão fazendo os estudos de viabilidade, e vamos ver como que a gente vai dar andamento. Agora, te digo eu, se saísse o leilão hoje, precisariam 10 anos para que essa ferrovia ficasse pronta. As coisas no Brasil não andam da necessidade de tempo como as necessidades que o Brasil tem. O crescimento é muito rápido, mas as coisas públicas do Brasil demoram muito. Então, essa questão de ferrovia está sendo trabalhada. Existe já uma ferrovia que está no PAC, está sendo feito os estudos pelo governo federal, que é a Ferrovia do Frango, que liga Chapecó aos portos catarinenses, de navegantes, ou Itajaí. Essa seria uma ferrovia, por conta do governo federal, que está projetada pelo PAC, e eu acredito que devagarinho as coisas vão acontecendo. É o que nós temos, por enquanto, é as rodovias, que não suportam mais o trânsito, de trazer esses quase 6, 7 milhões de toneladas, mais 3 para o Paraná, mais 4 para o Rio Grande. Todo ano tem que renovar as rodovias, que é muito caminhão transitando em cima dela, e é o que nós estamos vivendo nesse momento sobre milho. É isso aqui no Sul. Bom, e de alguma forma, enquanto não sai, isso diminui a eficiência do produtor de Santa Catarina, de suínos, de aves, de proteínas, que já tem uma qualidade, uma eficiência, exporta para os principais países consumidores, mas ele tem um custo de produção ainda elevado diante dessa questão da importação do próprio milho dentro do próprio Brasil. Isso diminui, impacta muito também no custo de produção de proteínas aí no estado de Santa Catarina, por exemplo. Com certeza, o pior, que vamos falar com o brasileiro agora, a gente traz um milhão de toneladas do Paraguai todo ano, que fica a 300, 400 quilômetros aqui do oeste de Santa Catarina, nós estamos valorizando o produtor paraguaio, nós estamos com milho de sobra dentro do Brasil, e se o Paraguai produzir milho suficiente após a ponte e alguma outra saída que está se trabalhando, o catarinense e o gaúcho não vai mais buscar milho no centro-oeste, vai buscar milho no Paraguai. Isso não é bom para o produtor brasileiro, porque afinal de contas, a safrinha é uma safra desenvolvida no centro-oeste que hoje se domina toda a sua tecnologia, capacidade de produção e tem capacidade de produzir muito mais milho e a gente continuar exportando, como nós exportamos o ano passado 50 milhões de toneladas, fomos o maior exportador mundial, conquistamos o mercado. Esse ano temos que diminuir, porque nós tivemos quebra de safra. Agora, o grande problema que este milho, com custo mais elevado de logística, é lógico que impacta o produto feito aqui em Santa Catarina, Regulando Sul, e aqui um pouco nós não somos mais competitivos no mercado internacional. Vêm outros concorrentes que conseguem produzir mais barato e tomam o nosso mercado. Então, a gente tem que se preocupar em como resolver isso. Nós não temos terra em Santa Catarina para produzir as 8 milhões de toneladas e nós temos 1.13 do território nacional. Vamos plantar esse ano 195 mil hectares. Isso é uma área ilusória, colher 2 milhões de toneladas perante os 120, 130 milhões que o Brasil colhe. Então, nós temos que valorizar o produtor brasileiro, que aqui um pouco o próprio pessoal do Mato Grosso não consegue sobreviver, não paga a conta vender milho a 35. Hoje, um milho de alta tecnologia aqui no Sul, que só se faz uma safra, uma lavoura de milho precisa colher 200 sacas por hectare para pagar os 15 mil reais de implantação dessa lavoura. Então, isso é praticamente impossível você ter uma média hoje normal de 200 sacas por hectare só para pagar a conta do custeio. Então, isso ficou impraticável. O pessoal está migrando uma soja de 5 mil hectares com recursos próprios que o próprio juro... O juro não baixou, o juro continua o mesmo do crédito agrícola. Então, é preciso que a gente ache soluções. Duas questões ainda para poder finalizar contigo. A armazenagem é um velho desafio também. É um problema que não foi resolvido até hoje. Produz-se mais, mas não há armazéns suficientes. O que falta para os produtores, para as cooperativas investirem nisso, presidente? Olha, eu te diria que em Santa Catarina, pela infraestrutura existente, pelas propriedades consolidadas, pelos investimentos de cooperativas que tem aqui em Santa Catarina, eu te diria que aqui nós não temos problema de armazenagem, porque a nossa safra é pequena. Agora, ninguém vai fazer um armazém lá no fundo de uma fazenda se não tiver uma previsão de uma rodovia que vai passar perto. A partir do momento que o governo sinalizar um traçado de uma ferrovia, passar a investir nesse traçado que vai sair a ferrovia, com certeza todo mundo vai fazer o que o mundo inteiro fez. Fazer armazéns ao longo dessa ferrovia e fazer essas transversais de escoamento até esses armazéns em cima de uma ferrovia. Então, tem muita gente esperando para fazer um grande armazém, as próprias empresas compradoras de milho, que são as grandes agroindústrias brasileiras, que dá para contar nos dedos, acho que não temos 10, elas também precisam armazenar milho lá na fonte, lá na origem. Agora, elas não vão fazer um armazém aleatório sem a previsão de uma ferrovia lá no futuro que possa trazer o milho dos seus armazéns com muita tranquilidade, com tempo, trazer e dizer, estou comprando o seu milho, vou depositar em tal armazém, lá na ferrovia. Então, a partir do momento que definir as questões das ferrovias e acabar com essa folia de área indígena impedindo passagem de ferrovia, eu te diria que o Brasil muda. Há muita gente querendo investir em armazéns. Muitos investidores gostariam de investir em armazém porque é um bom negócio. Agora, onde é que eles vão fazer esse armazém? Qual é o lugar? Como eles vão tirar esse produto daquele armazém? Então, isso tudo precisa ser definido aonde que vão sair as rodovias, aonde que vão sair as ferrovias, porque o centro-oeste brasileiro será sempre o grande produtor de milho do Brasil porque ele é uma segunda safra, é uma produção de custo menor e já com altas tecnologias, produzindo muito bem. Bom, presidente, o senhor citou exatamente sobre essa questão indígena. O produtor do oeste de Santa Catarina tem ficado com uma dúvida muito grande em relação a essa questão de demarcação, marco temporal, assim como produtores de outras áreas, de outras regiões do Brasil. Como é que está o sentimento do produtor no estado de Santa Catarina em relação a essa questão indígena e até mesmo de demarcações, até mesmo invasões? Eu sei que o estado não enfrenta nesse sentido, mas a questão indígena é também uma das grandes preocupações. Olha, eu diria a você, meus cabelos estão bem brancos já. E eu estou nessa vida há mais de 30 anos. E há 30 anos brigando com esse assunto. O Brasil precisa definir o que é e o que não é. Precisa ter segurança, questão indígena, questão quilombola, questão de invasão de propriedade. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem lugar para todo mundo. Não se pode viver nessa insegurança que estão vivendo aí de você perder a tua propriedade por questões indígenas. Gente que está há 100 anos numa propriedade, agora não é mais dele. E sem desapropriação, sem nada. Por simplesmente um laudo antropológico. Ah, o que é isso, gente? Então, manda todos os imigrantes embora. Vão ter que sair desse país, porque, afinal de contas, se a terra é indígena, toda ela foi indígena. Então, acho que essas coisas precisam definir. Essas coisas atrapalham. Hoje, quando saiu aquela decisão ontem, lá do Supremo Tribunal de Justiça, dando ganho à Mata Atlântica, acima do Código Ambiental, que foi feito com muito trabalho, Código Ambiental, e dizendo que a Mata Atlântica agora é superior a isso, teremos que rever todos os carros que foram feitos. Então, essas inseguranças jurídicas criadas dentro de gabinete por pessoas que nem têm conhecimento de quanto isso afeta da vida do produtor rural, só serve para desestimular produtoras. A gente está vendo a migração de jovens do campo para as cidades. É uma atividade que poucos querem entrar nessa atividade, porque ela é muito insegura. Então, eu acho que essas coisas estão na hora de a gente dar um basta e definir claramente o que pode e o que não pode. Agora, para isso, tem que deixar a ideologia em caso. Tem que sentar pessoas coerentes. A Europa vai passar fome logo, logo. O que eles estão fazendo lá na Europa, eles vão ter que comer comida, não tem outra coisa para comer. E se começar a bloquear tudo que for meios de você produzir, amanhã ou depois vai faltar para alguém. Isso vai custar dinheiro. As guerras do passado foram em cima de alimentação, foram em cima de comida. E do jeito que nós estamos tratando o produtor rural com toda essa insegurança, e a população cada vez aumentando mais, eu tenho dúvida e sei lá, na frente não vai ter problema de alimentação. Enori Barbieri, presidente da Câmara Setorial do Milho, também vice-presidente da Abramilho, também vice-presidente da Federação de Agricultura, a Federação de Agricultura Pecuária e Estado de Santa Catarina, FAESC. Conosco, muito obrigado pelas informações. O senhor quer deixar algum recado final para o produtor de milho, que nos acompanha, especificamente Estado de Santa Catarina, produtor e consumidor, aquele que fabrica, entre aspas, proteína animal? Eu diria que a Abramilho tem trabalhado muito. Inclusive, fizemos uma missão agora há pouco tempo para a Ásia em busca de mercados, porque nós estamos atrasados nas exportações, daqui a pouco a soja chega e os armazéns estão com o milho dentro, é preciso embarcar esse produto. Está bem mais lento do que ano passado. Mas a Abramilho tem trabalhado muito, a Câmara Setorial tem trabalhado muito, nós estamos trabalhando não só em cima do produtor de milho, mas também em cima do mercado, estamos trabalhando na questão logística, estamos orientando o ministro da Agricultura naquilo que precisa ser feito. Infelizmente, o produtor de milho no Brasil não é tratado como ele deveria ser. O Brasil deveria ver o milho como segurança alimentar. E do jeito que nós estamos tratando o produtor, nós corremos sério risco no ano que vem, não só Santa Catarina, que diminuiu o 30, mas o próprio Centro-Oeste, na segunda safra, está buscando outras alternativas. Então, eu acho que teríamos que tratar o produtor de milho diferente como uma segurança alimentar. Era esse o meu ditado. Muito obrigado pelo convite a participar hoje aqui com vocês. Nós que agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Enori Barbieri, conosco. Bom, lembrando mais uma vez que a todos que estiveram conosco, nossos temas, nossas reportagens, estão à disposição nas mídias sociais. Vai lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva também no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, lembrando que o João Batista Olive está lá com o telefone na mão, fazendo o convite para que todos participem também do clube. 19-998-1329-15. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.